Começamos o Hora Geral desta segunda-feira com imagens do empresário Joesley Batista se entregando na sede da Polícia Federal em São Paulo ontem à tarde. O executivo da empresa JIF Ricardo Saúde também se apresentou depois do relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a catar os pedidos de prisão. As ordens foram encaminhadas à Polícia Federal no sábado, que afirmou que não cumpriu os mandados porque estava em planejamento operacional quando os dois manifestaram a intenção de se entregar. Na sede da Polícia Federal, manifestantes soltaram fogos de artifícios para comemorar as prisões. Eles passaram a noite em São Paulo e hoje serão transferidos para Brasília. As prisões temporárias têm um prazo de cinco dias e podem ser revertidas para preventivas. Essas imagens são imagens de ontem, quando eles se entregaram. E um aspecto que causa até indignação, mas ao mesmo tempo a gente vê que eles não estão acima da lei. que em uma das delações, das conversas entre o Ricardo e o Joesley, o Joesley falava assim, nós não vai ser preso. Ele pode ter cometido um erro na língua portuguesa, mas cometeu mais um erro no dinheiro público, porque muitos, ou não dizer, a maioria do crescimento da JBS, JBS, na realidade, vem de um dinheiro do BNDES, de um dinheiro público. E aí toda a formatação, como eles conseguiram comprar em empresas, inclusive internacionais. E no áudio, nós inclusive colocamos aqui na semana passada a ministra do Supremo, a Carmen Lúcia, mostrando que a justiça, em outras palavras, acabou sendo criticada de uma forma muito vil, uma forma muito simples, muito dura, o golpe muito duro, essa seria a palavra correta, quando do áudio do Joesley e o Ricardo, como eles falavam que seria muito fácil comprar o procurador. Nós somos mestres, nada vai acontecer com a gente. E voltando à frase emblemática, nós não vai ser preso. E ontem, eles acabaram se entregando, e como eu falei agora em instantes, eles estão sendo transferidos hoje para Brasília. Eu acredito que novas etapas, novos capítulos com relação à aderação e aquilo que eles vão prestar depoimentos, o conteúdo, novos fatos surgirão nessa operação que está apenas começando, se o telespectador observar, a cada dia tem uma nova história. E o Hora Geral de hoje também traz assuntos internacionais dos últimos dois dias. Um dos principais assuntos no mundo é o furacão Irma, que devastou diversos países do Caribe e deixou 28 mortos. Vejam esse vídeo gravado em Long Island, nas Bahamas. O vídeo mostra a quantidade, o efeito do furacão Irma, que literalmente sugou as águas de algumas praias do arquipélago. Só para que o telespectador do Hora Geral possa entender, ontem o furacão chegou aos Estados Unidos e já deixou quatro mortos. É impressionante as imagens. E imagens também que nós podemos ver a cidade de Miami, submersa pelo mar agitado. Aí é Miami. São imagens que nós recebemos através do nosso WhatsApp, porque existem muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos, estão em Miami. E aí você fala assim, Douglas, mas parece que não é tão forte assim esse vento. Ah, não é? Então eu vou te mostrar um outro vídeo que nós podemos ver um meteorologista fazendo a medição da velocidade do vento na cidade de Key West. Olha só. Ele mal consegue ficar em pé, tamanha a força dos ventos, que chegaram a 210 quilômetros. Olha só. Por hora. E mais de 4 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. As últimas informações do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos são de que o furacão perdeu força e caiu para a categoria 1, né? Alguns jornais falam em categoria 2. Isso é uma boa notícia, apesar de que o pior, nós podemos dizer, já passou. Ele deve se transformar em depressão tropical na tarde de terça-feira. E aí você vê o quanto que o meteorologista tenta se equilibrar para tentar registrar a velocidade do vento. E mais uma vez as imagens de Miami praticamente sendo invadida pelos ventos e a correnteza do mar. Olha só. E no programa Hora Geral de hoje você também vai ver. Feriado foi marcado por crimes nas rodovias da Baixada Santista. Quer mais? Em Praia Grande teve arrastão na orla da praia. Navio derrama 100 litros de óleo no Porto de Santos. Casal fica mais de 12 horas perdido na trilha, em trilha, ou melhor, na cidade de São Vicente. E hoje é comemorado o dia do Cerrado. Isso mesmo. Hoje nós comemoramos o dia do Cerrado. É o dia em que foi sancionada a Lei de Defesa do Direito do Consumidor. Também hoje. Isso em 1990. Pode deixar essa imagem um pouco? E por falar em defesa do consumidor, nós temos aqui todas as sextas-feiras o coordenador do PROCON Santos, que é o Rafael Quaresma. Ele que sempre responde as perguntas, auxilia o nosso telespectador com relação ao direito do consumidor. Quer ver? Fecha aqui para mim. Eu gosto sempre de mudar em última hora. Nós temos a chamada do Rafael Quaresma para mostrar para o telespectador a participação de um advogado. Ele que é coordenador do PROCON Santos e que pode tirar as dúvidas dos nossos telespectadores através do WhatsApp. É assim. Coloca no WhatsApp. Douglas, comprei um aparelho e não me entregaram até agora. Já tem 15 dias. Qual o prazo de entrega? Mande as suas perguntas pelo WhatsApp que nós vamos mandar para o Rafael Quaresma. Ele vai gravar e vai responder. Porque muitas vezes a dúvida do telespectador é a dúvida de muitos telespectadores, né? Não é isso mesmo, meu amigo Rafael Quaresma? Olá, amigos do Hora Geral. Eu sou o Rafael Quaresma, coordenador do PROCON de Santos. Estou aqui com vocês no programa para tirar as dúvidas e dar dicas na defesa do consumidor. Participe você pelo WhatsApp do programa enviando também o seu questionamento, a sua dúvida, para que a gente possa respondê-la. Eu sou o Rafael Quaresma, coordenador do PROCON de Santos, junto com a Hora Geral, na defesa do consumidor. Excelente, meu amigo Rafael Quaresma. Parabéns, né? Hoje nós temos o direito, o código de defesa do consumidor, o direito do consumidor. E há necessidade de lutar pelo seu direito, né? As pessoas... Eu percebo que no momento que nós estamos vivendo, muita gente prefere reclamar mais do que lutar pelos seus direitos. E quando eu falo lutar, meus amigos do Hora Geral, não é brigar, não é dar soco, não. É chegar de uma boa... Todo estabelecimento é obrigado a ter o manual do código de defesa do consumidor para tirar determinadas dúvidas. E aí, assim, você lutando pelo seu direito, que é o direito nosso do consumidor, nós conseguimos fazer com que o mercado, que o comércio esteja mais sendo respeitado, mais pelos consumidores. Senão, não há razão de ser, né? Do comércio ser pujante, ser crescente, principalmente nesse período, nesses dias que nós passamos agora, de um feriado prolongado. Não se esqueça, meu amigo do Hora Geral, que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, nós temos aqui muitas participações pelo 981387000. Esse é o telefone, é o nosso WhatsApp, que durante todo o feriado, ele acabou sendo acionado, né? A nossa produção não parou de trabalhar. Tudo isso para levar até você a sua reclamação e a sua participação aqui no Hora Geral. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a sua reclamação, a sua dúvida aqui no Hora Geral. Nós estamos ao vivo, depois do feriado prolongado, com muitas informações para você. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete. Olha só essa imagem. Ô Douglas, aonde que foi isso? Foi aqui em São Paulo? Não, amigos do Hora Geral. Olha só, caminhão tombado em Miami, Flórida, após a passagem do furacão Irma, que chegou ao estado americano com ventos de até 215 km por hora e perdeu força. Enfraquecido, o furacão Irma mata ao menos três na Flórida. E nós já mostramos as imagens aqui na abertura de hoje do Hora Geral. Após o terremoto no México, a estrada fica intransitável. Fachin suspende delação da JBS e Wesley é preso. Também mostramos aqui na abertura de hoje do Hora Geral. Deixa eu arrumar aqui a parte de no meio da Fora de São Paulo. Olha ele ali, ó. Wesley Batista. Nós não vai ser preso. Eu não posso falar que ele não entende da língua portuguesa, porque ele, para outras coisas, ele é muito ligeiro, astuto, principalmente no que se trata em corrupção. Ele, ao lado de seus advogados, se dirigindo à Polícia Federal para se entregar em São Paulo. As imagens nós mostramos aqui na abertura do Hora Geral de hoje. Tem aqui, ó. Janot pode deixar futuro do acordo para sua sucessora. Por quê? Porque o Janot, a partir do dia 17, ele sai da Procuradoria Geral da República e quem vai ficar no lugar dele é a Raquel, ela é Raquel, né? Dodge. Eu sei o sobrenome dela, não é difícil de esquecer, porque a gente sempre lembra de uma marca de um carro, né? Então, ela vai assumir a partir do dia 18. E pode ser que até lá não consiga resolver a questão do que aconteceu, da postura do Procurador Geral da República. Agora, uma das coisas que eu achei estranho, nós não temos a foto aqui, é ele, nesses feriados, estava, na realidade, num boteco, né? A imagem mostra, inclusive, ele sentado no fundo de um bar, ao lado de umas caixas de bebida, né? Conversando com o advogado do Joesley. Não é engraçado? E foi a reportagem na qual eu li, são muitos, eu não me lembro qual foi o site ou o jornal, mostrou que ele não tinha nenhuma agenda com o advogado do Joesley. Quem? O Ricardo Janot, que é o Procurador Geral da República. Mas estava em um local totalmente comum. E aí, indagado, né? Ele falou, não, a gente estava conversando de tudo, menos com relação ao Joesley. Tá bom. É igual o almoço que teve lá no Jaburu, né? Na residência do Michel Temer, residência enquanto ele estiver como presidente. Ou seja, depois do desfile de 7 de setembro, ele chamou os seus aliados, alguns dos seus aliados, né? E foram para a casa do Michel Temer comer dobradinha e rabada. Aí, no dia seguinte, também ele convidou alguns mais próximos, né? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, Eliseu Padilha, né? E também trouxeram o Henrique Meirelles, que é o responsável das finanças no Brasil, né? E aí, depois da entrevista, perguntaram para ele, escuta, Meirelles, vocês falaram a respeito de política? Não, não falamos. Falaram a respeito da delação que vai ser suspensa, da prisão, da suposta prisão, porque isso foi na sexta, do Joesley? Não, não falamos. O que vocês falaram? Não, eles falaram nada. Tá bom, me engana. Você arruma todo mundo e chama todo mundo para conversar o quê? Ou seja, eles estão preocupados, né? Não foi falar dos redéus, dos 51 milhões? Não, não falamos nada disso. Lembrando que alguns desses indiciados, alguns, não todos, são do PMDB, que é do partido do presidente Michel Temer. E isso acaba dando uma fragilizada, principalmente em um dos partidos de maior bancada no cenário nacional, que é o PMDB. Vamos continuar aqui com as manchetes? Vamos lá? Estadão, Estado de São Paulo está dizendo como... Olha o Joesley, Zé, nós não vai ser preso. Está aí, escolta. Joesley, de Branco do Centro, chega à sede da Polícia Federal em São Paulo com seus advogados. Ele deve seguir hoje para Brasília. Tem aqui, empresária, acreditou que escaparia ileso. É o que nós estamos falando aqui no Hora Geral. Deixa eu ver aqui a parte de baixo do Estado de São Paulo na edição desta segunda-feira. Santos vence o Corinthians. O Santos venceu o líder Corinthians por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O destaque do jogo foi a boa atuação do meia Lucas Lima, que marcou o primeiro gol. Eu ia até mexer com o Rodolfo Amaral, que é corintiano, mas eu estou até vendo o Rodolfo Amaral falar assim, não importa, companheiro, não importa, nós continuamos sendo líderes. Eu sei que vocês continuam sendo líderes. Está diminuindo um pouco a diferença. Agora, se não me engano, são de sete pontos. Mas, fala a verdade, nós, santistas, eu sou o santista, não nego, a gente gostou de ter ganhado de 2 a 0. Óbvio, vamos sempre respeitar o Corinthians, o Palmeiras, qualquer agremiação esportiva, nós vamos. Mas, quando nós somos do Santos, aqui na Vila Belmiro, um clássico como aquele, eu acho que tem um número tímido de pessoas, quer dizer, tímido, um número pequeno, poderia ter maior, tinha quase 12.500 pessoas, 600 mil de renda. Mas, pelo menos para um domingo, de término de feriado, tinha até um número significativo. O mais importante foi o resultado. 2 a 0. Agora tem mais uma jornada essa semana, o Santos vai pegar, inclusive, o Botafogo no final de semana, tem da Libertadores no meio da semana. Mas vamos torcer, ou seja, eu senti aí o entrosamento do time do Santos Futebol Clube, ou seja, em lutar por resultados positivos, e é isso que nós queremos dos times do futebol e é assim que eu quero do meu Santos, do nosso Santos, que eu sei que a maioria dos meus telespectadores são santistas. Jornais locais, aqui, Jornal da Tribuna, trazendo como destaque, santistas ficam na mira do furacão. Santos Expor, debate mudança na dragagem e vencimentos. Eu sou um pouco cético, amigos do Hora Geral, eu quero que os telespectadores entendam, às vezes eu faço alguns comentários e as pessoas não compreendem. Se as pessoas não compreendem, as pessoas têm total liberdade, através das redes sociais, conversar com o Douglas Gonçalves, através do WhatsApp, que é o 981387000, conversar comigo. Se quiser, é muito fácil, nós temos também o telefone, que é o 30416777, o telespectador pode entrar em contato. Os nossos convidados, que participam aqui do Hora Geral, são convidados de várias áreas de atuação. Hoje, por exemplo, nós não trouxemos um convidado, porque nós temos um grande conteúdo que foi preparado de informação para os telespectadores. Mas amanhã vai ter convidado, quarta-feira também, ou seja, essa semana nós estamos aguardando o prefeito de São Vicente, estamos aguardando o prefeito Walter Suman, ou seja, são muitas lideranças políticas que estarão passando aqui. Quando eu vejo assim o Santos Export, ou seja, é sempre evento que acaba debatendo algo que a gente já conhece, ou seja, a importância da dragagem, a importância de um porto competitivo, a importância de um porto que tenha um bom sistema de segurança, e não o sistema de segurança que nós mostramos na semana passada na Polícia Federal, ou seja, homens invadindo terminais e roubando e colocando drogas que seriam exportadas, por exemplo, não é esse tipo de porto que nós queremos. Um porto que tem que mudar um pouco, tem que ser mais, eles têm que estar mais inseridos no dia a dia da região e principalmente na cidade de Santos, onde ele está instalado. Existem empresas sérias, que é uma empresa séria, a ADM, por exemplo, é uma empresa séria, mas tem que participar mais das ações na cidade de Santos. Nós temos a Libra, que dispensou mais de 200 funcionários, inclusive alguns da direção. Isso tem que ser falado. Empresas como a BTP, enfim, são várias empresas. A Rumo, que é uma empresa ligada à malha ferroviária, ou seja, empresas respeitadas, empresas fortes, e que precisam estar participando mais das ações da cidade de Santos. E isso é importante. Como hora geral, está sempre divulgando as ações, as informações da nossa região metropolitana, da Baixada Santista. Então, o Santos Export não é a primeira vez, é a 15ª edição, e eu, com muito respeito ao grupo, à tribuna, e também à Unamarketing, do meu amigo Fabrício, ou seja, seria importante que ao término, que formalizasse um documento de propostas para que possa ser cobrado para quando tiver o outro ano de Santos Export, chegar e fazer um balanço. Olha o que nós discutimos no ano passado, na 15ª edição, e o que foi feito de lá para cá? Mostrar resultados. É a mesma coisa quando a gente vê prefeitos e deputados que vão visitar outros portos, outros países, e não trazem nada de lá. Aí as pessoas até criticam, ah, será que foi viajar mesmo? Será que foi a negócios? Ou seja, é importante que tudo que é discutido e feito de uma forma pública seja de conhecimento da população. E o Hora Geral está aqui justamente não só para divulgar, para comentar, mas para mostrar e deixar o telespectador bem informado. Quer ver? Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete nesta segunda-feira. Governo quer mais, ou melhor, governo quer, vírgula, mas reforma da Previdência pode não sair este ano. Eu também acredito que não saia. Ah, tenho a certeza, muitas discussões não vai sair. Aqui, rede pública de saúde, Guarujá terá terapia alternativa. Nossa, quando o prefeito Walter Suman estiver aqui, eu acho que ele vem dia 14, se não me engano, aqui no Hora Geral, vai ter muitas perguntas, inclusive, produção, vamos deixar uma hora inteira para o prefeito responder aqui as indagações, porque ele já remarcou duas vezes, muitos compromissos, acredito eu. Então, ele tem muito que responder aos nossos telespectadores. Até aqui, após reforma, cadeia velha tem problemas estruturais. É impressionante, ficou quatro anos fechado o imóvel histórico no centro de Santos, ali em frente à rodoviária, com serviços inacabados, ou seja, infiltrações e problemas estruturais. Falta de materiais também é constante no espaço que ele sediou na última semana apresentações do Festival Santista de Teatro e é frequentado pelos alunos do projeto Guri. É impressionante como a gente não preserva espaços históricos na cidade de Santos. Nós estamos vendo aqui a Cadeia Vera, temos o Outeiro de Santa Catarina, lá onde tudo começou na cidade de Santos, ou seja, e pelo que eu sei, nós temos em Santos o título de cidade histórica, mas parece que nós não preservamos, não divulgamos, não colocamos guias turísticos, a não ser quando você passa de bonde pelo centro de Santos, mas deveria ter excursões, né, para recepcionar essas pessoas e mostrar esses locais e é uma forma de você, inclusive, fortalecer o centro de Santos. Isso são alternativas que passam pela administração, passam pela Secretaria de Turismo, né, ou seja, iniciativas que esses turistas, quando eles vêm aqui, quando eles retornam para suas casas, para suas cidades, seus estados, são eles que vão multiplicar essa informação e retornarão mais vezes. Mas, principalmente, seria bom que isso fosse discutido dentro da sala de aula com os alunos. Santos, eu falo de Santos, mas a gente não pode esquecer também do Guarujá, nós temos ali tantas características, né, na cidade do Guarujá, temos ali a Praça 14 Bis, temos o Itapema, temos Vicente de Carvalho, tem Bertioga, tem o Forte, né, está tendo, inclusive, esse final de semana, acho que ainda continua, o Camarão na Moranga, são várias atrações que tem lá em Bertioga, temos em Praia Grande, também, Forte, uma extensão, temos em Itaiaín, ali, a Cama de Anchieta, tem o Convento, ou seja, tem todo um lado histórico que deveria ser mais difundido, né, entre os moradores da região e também aos turistas. Basta ter iniciativa. Aí, depois, falar, ah, não tem dinheiro. O turismo pode trazer uma boa economia e ela vai circular na nossa região. Tem aqui, tem o Jornal da Ola, deixa eu ver se tem o Jornal da Ola, tem, a edição de domingo, conectados e mimados. Ao mesmo tempo que tem facilidade para lidar com as novas tecnologias, os jovens da chamada geração G demonstram uma fragilidade emocional muito grande. Veja as principais características destes jovens nascidos a partir de 95 que começam a ocupar cada vez mais espaço no mercado de trabalho. É uma da, a reportagem de capa do Jornal da Ola, fala em Jornal da Ola, o Edson Carpentieri também é corintiano, deve estar hoje, deve chegar um pouco atrasado para trabalhar, né? Meu amigo Edson Carpentieri, um abraço para você. Temos o Expresso, deixa eu ver se nós temos o Expresso. Temos, olha aqui. Olha, peixe põe o timão na roda, sem dó nem piedade. Arruma essa foto, olha aí, olha que foto belíssima, hein? No centro ali, Ricardo Oliveira comemorando o segundo gol do Santos. Muito legal, olha. Essa é uma foto, pode deixar essa foto por 10 minutos, não há? Produção, Não? Então tá bom. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Trânsito, apoio, plano de saúde, Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Chita Imigrantes operando no esquema 5x5 com tráfego lento na chegada à capital depois desses feriados. Cônico Domenico Rangoni, Padre Mano da Nóbrega, o trânsito segue normal e tem boa visibilidade no momento, informa a produção do Hora Geral. Vamos até a ponta da praia, tem cinco embarcações entre Santos e Guarujá. Guarujá, Bertioga, uma embarcação e lá no litoral norte, São Sebastião e Labela, neste momento, está paralisada pela manhã em decorrência de um nevoeiro. Então, atenção, atenção, você que vai para o litoral norte, lá a travessia está paralisada por causa do nevoeiro que está acontecendo neste momento na parte da manhã lá no litoral norte, travessia entre São Sebastião e Ilha Bela. Vai à capital, boa viagem. Não se esqueça que o rodízio é para veículos com placas finais 1 e 2. Ô Douglas, e o nosso radar meteorológico? Vamos saber a previsão do tempo para esta segunda-feira aqui no Hora Geral. A previsão para esta segunda-feira é de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Olha só o radar aqui em Santos mostrando a mínima de 22, máxima de 31. Hoje vai ter sol em Santos. Vamos até a Pérola do Atlântico, ele é de Santo Amaro, Guarujá, mínima de 22, máxima de 31 também. E agora vamos até Mongaguá, no litoral sul, mínima de 22, máxima de 31 graus. E esse é o nosso radar meteorológico aqui no Hora Geral. Bom, deixa eu aproveitar e lembrar sempre os nossos espectadores a diversidade de temas que o Hora Geral oferece para você diariamente. E além de oferecer essa diversidade, nós temos um perfil no Facebook, facebook.com.br Hora Geral. Se você é um internauta, eu sei que muitos são, toda hora tem informação lá na nossa fanpage do Hora Geral, facebook.com.br Hora Geral. E lá você pode ver também alguns dos assuntos que foi discutido, que são discutidos aqui no Hora Geral. Ou seja, o quadro de saúde, as manchetes do dia, nós colocamos, as entrevistas, tudo quanto é informação, até informação que não é aqui da nossa região, é do Estado ou internacional, são notícias que nós colocamos no nosso perfil do facebook.com.br Hora Geral. Está certo? E por falar em dicas, toda segunda-feira nós conversamos com o doutor Gustavo Grottoni, ele que é médico oftalmologista do Hospital de Olhos Grottoni. E ele traz sempre dicas importantes para auxiliar o nosso telespectador e levar informação até você. Olá, doutor Gustavo Grottoni, tudo bem? Olá, amigos do programa Hora Geral. Respondendo a muitas perguntas que estamos recebendo por e-mail, hoje vamos falar da saúde com os olhos no inverno. O que acontece no inverno? Em geral, no inverno, o ar fica mais ressecado, mais frio, e isso faz com que o olho fique seco. Então, é muito importante em lugares que você frequente, ou mesmo quando você está no trabalho, está na frente do computador, você ter o costume de pingar uma gota de algum lubrificante. Por quê? Porque quanto mais tempo você ficar na frente do computador, ainda mais com esse ar seco no inverno, menos você vai piscar e mais seco vai ficar o seu olho. Então, é muito comum sentir um incômodo, principalmente no final do dia, por excesso de uso do computador e um excesso de ressecamento dos olhos. Outro ponto que tem que ficar muito atento é o seguinte, conjuntivite. Apesar de que normalmente a conjuntivite acontece mais no verão, principalmente quando a cidade recebe muitos turistas, também é comum a conjuntivite acontecer no inverno. Por quê? Porque no inverno as pessoas ficam em lugares mais fechados, mais contidos. E quando você está em lugar que tem muita aglomeração, é mais fácil um vírus como o da conjuntivite se espalhar. Inclusive, o vírus da conjuntivite pode acontecer junto com o vírus que normalmente dá uma gripe, que é o adenovírus. Então, o adenovírus, que é um tipo de vírus que pode atacar a garganta, as vias aéreas, também pode atacar os olhos. Então, é muito importante você, amigo do Programa Hora Geral, estar alerta a esses problemas. Aqui fica a dica do Hospital de Olhos Grotone. Saúde, apoio, Hospital de Olhos Grotone. Para perto, para longe, para você. Viu? Agora o doutor Gustavo Grotone vai atender os seus pacientes no Hospital de Olhos Grotone. Eu mando um abraço especial para ele, para o pai dele, toda a equipe do Hospital de Olhos Grotone, eles que estão sempre conectados com o Hora Geral, né, e estão sempre bem informados. Pô, conectados, isso me lembra alguma coisa. Eu quero ver se o Serginho já veio. O Serginho foi viajar esses dias, né, e eu fiquei sabendo que ele foi viajar porque ele tem um porto conecta e não parava de mandar WhatsApp e mandar fotos. Aí eu falei, Serginho, você está, ah, estou no interior, ah, estou na... Curtiu, passeou, e mandando só fotos. E eu aqui, junto com a equipe do Hora Geral, trabalhando. Isso que dá, Serginho, seu garoto propaganda na Porto Conecta, hein? Tudo bom, Douglas? É, estou vendo, olha, você não está resfriado, olha só, está até corado. Melhorei um pouquinho, melhorei um pouquinho. Caramba, passeou bastante? Passeou um pouquinho, viu, Douglas? E foi importante porque também pude trazer informações aos nossos telespectadores através das redes sociais na movimentação das estradas. Isso, eu vi, muita gente viu. Agora, Serginho, eu gostei das fotos que você mandou lá. Aquela casa lá, aquela mansão em três andares, é sua? Não, aquela é do vizinho. Ah, bom. Serginho, vamos trabalhar, né, depois de quatro dias de feriado praticamente. Pois é. Eu quero que você fale das novidades do Porto Conecta, por favor. Douglas, quero dar um recado principalmente para você que também foi viajar no interior e passou nervoso. Seja porque passou nervoso porque não conseguia a conexão no seu telefone, seja porque você não conseguiu ligar nem para os seus parentes porque você estava em outro DDD e aí não podia ligar para avisar que você tinha chegado. Então está na hora de você fazer a portabilidade para o Porto Conecta. Isso mesmo, no Porto Conecta você pode fazer a portabilidade da sua operadora para que você tenha uma operadora de primeiro mundo. A Porto Conecta é a operadora de celular conhecida como a melhor operadora de celular do Brasil eleita pelos próprios clientes. Por quê? Porque a Porto Conecta tem a assinatura da Porto Seguro qualidade total, vários planos de acordo com a sua necessidade inclusive planos que você não paga, ou seja, você tem ligações ilimitadas para fixo e celular inclusive DDD. O próximo feriado, se não me engano, é 12 de outubro. Então faça o seguinte, faça já a sua portabilidade para que no próximo feriado quando você for viajar vai poder usar o telefone à vontade. Liga no telefone que está no seu vídeo ao 955-40-5454 955-40-5454 os profissionais da Regional Seguros estão lhe esperando para te dar toda orientação e toda explicação para como você faz a portabilidade para Porto Conecta. Super parceria do Hora Geral, Porto Conecta e Regional Seguros. Hora Geral Apoio Grupo Mendes Ajudando a construir a história da região New York Shake Ice Cream O milkshake mais saboroso do mundo E Unidas Alugue o carro que sempre quis na Unidas Já estamos de volta com o Hora Geral Tudo isso ao vivo levando até você informação nessa segunda-feira Voltamos com força total carga total sempre para levar até você o entretenimento a informação Olha quero agradecer as participações pelo 981387000 o nosso WhatsApp que está sempre pronto para receber ou a foto ou o áudio ou o vídeo ou o texto das denúncias daquilo que o telespectador gostaria de ter resolvido ou ao mesmo tempo para alertar essa é a função do Hora Geral a participação no WhatsApp olha só a telespectadora Nádia Nádia ela entrou em contato pelo nosso WhatsApp 981387000 para denunciar a situação da casa vizinha dela no bairro Vila Aura no Guarujá ela diz que há anos a residência está com os tijolos caindo e cada dia a situação está pior vamos ouvir Nádia aqui no Hora Geral Bom dia eu já fui na Secretaria de Obras já fui na Defesa Civil já acionei o corpo de bombeiros ontem eu fiz um B.O. na Polícia Militar porque quase caíram na cabeça da minha filha pode ver que o brinquedo dela está do lado então assim eu estou desesperada eu não sei mais o que fazer eu não sei mais a quem recorrer porque pelas fotos você pode ver que a casa está deteriorada essa casa hoje não mora ninguém é um depósito de materiais dele que ele trabalha com refrigeração ele vai todos os dias só coloca tranqueira lá e sai mas assim ele não faz uma manutenção nessa casa então é toda hora caindo pedaço de concreto caindo pedaço de tijolo outro dia quase acertou meu sogro que tem 75 anos então assim eu não sei mais o que fazer eu estou desesperada parece que a justiça ela está esperando que aconteça uma fatalidade na minha casa para poder tomar algum tipo de atitude e eu não sei mais o que fazer eu já estou desesperada ontem eu entrei em pânico eu estou gestante gravidez de risco fiquei nervosa fui parar no hospital por conta disso porque fiquei nervosa quase caiu isso na cabeça da minha filha então eu não sei mais a quem recorrer olha Nádia você está corretíssima e apesar de todo o relato que nós mostramos aqui a sua preocupação ela procede nós temos imagens e verificamos que a construção está totalmente abandonada deteriorada e isso pode causar problemas maiores e você falou muito bem no áudio que você enviou pelo WhatsApp você já entrou em contato com a prefeitura já fez um boletim de ocorrência ou seja você já esgotou todos os recursos para ter a sua integridade totalmente preservada não só sua como da sua filha e do seu do seu sogro ou do seu pai que tem mais de 75 anos então isso tudo causa apreensão e ela acabou recorrendo aqui para o Hora Geral no 981387000 para ver o que nós podemos fazer e a nossa produção procurou a prefeitura do Guarujá que orientou a Nádia a oficializar a denúncia na Defesa Civil para os engenheiros fazerem uma análise do imóvel até a espectadora afirma que já reclamou no órgão mas como perdeu o número do protocolo a prefeitura não pôde dar um parecer da situação mesmo com o endereço do local agora espera um pouquinho se a Nádia perdeu o protocolo por que a Defesa Civil não vai lá produção faz o seguinte manda esse vídeo pelo e-mail da assessoria de imprensa da prefeitura do Guarujá faz isso porque o prefeito vai vir essa semana e eu espero que até a hora do prefeito chegar hoje é dia 11 ele vem dia 14 já tem uma resposta faz isso produção manda o e-mail porque o que eles mandam de release para o nosso e-mail é um monte de release dá a impressão que Guarujá trabalha a cada minuto está melhorando Guarujá está melhorando mas não precisa mandar um monte de release que acaba enchendo minha caixa de e-mail fora o inverso vamos mandar para eles porque através de e-mail nós temos uma comprovação e vamos dar uma resposta para a Nádia antes que o pior aconteça o feriado foi marcado por crimes na Baixada Santista entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira foram registrados assaltos na interligação das rodovias Anchieta e Migrantes é incrível né e na rodovia Cônico Domenico Rangoni ambas em Cubatão o primeiro aconteceu por volta das sete e meia da noite na interligação da Anchieta com imigrantes um homem foi surpreendido no meio da pista por dois marginais um deles com revólver com ameaças de morte a dupla roubou o carro da vítima e fugiram no sentido São Vicente mais tarde por volta da uma da manhã um funcionário da Ecovias foi acionado para atender um suposto chamado de apoio porém quando chegou ao local dois assaltantes renderam rapaz os bandidos levaram a carteira de habilitação da vítima e 15 reais até o momento os bandidos não foram presos mais informação quer mais informação aqui no Hora Geral vamos às denúncias é impressionante muito obrigado pela participação essa é a credibilidade que você telespectador faz com o Hora Geral participando diariamente né olha o telespectador Jaime de Santos ele procurou Hora Geral para denunciar as obras do camelódromo lá na zona noroeste além da demora a ferragem exposta podendo ferir alguém vamos conferir o áudio do telespectador aqui no Hora Geral Zona Noroeste bom dia Douglas e todos telespectadores do Hora Geral meu nome é Jaime sou morador do bairro da Areia Branca e mais uma vez venho denunciar mais um descaso aqui na zona noroeste prefeito Paulo Alexandre começou uma obra um futuro camelódromo na praça Bruno Barbosa antiga praça do skate como você vê nas fotos as obras eram o início mas está completamente abandonada um descaso com a população e com o trabalhador que espera um espaço digno para trabalhar e mais comunidade também para a população para servir os moradores da zona noroeste eu peço através do teu programa ao secretário adjunto Nilson Barreiro que nos dê uma resposta concreta e não venha com palavras bonitas e sim com uma resposta definitiva para a população que depende e precisa desse espaço e também são cidadão agradeço ao seu programa e peço uma resposta porque eu voltei e vou cobrar muito bem é assim que se faz e olha que telespectador que explicou corretamente sabe o que nós percebemos nós e quando eu coloco nós eu me incluo também porque eu sou jornalista mas sou cidadão então eu tenho condição de responder algumas das dúvidas dos meus telespectadores se tem uma estrutura por que parou ah quebrou a empresa faliu ah não tem dinheiro mas há necessidade de dar resposta à população o Nilson Barreiro ele é o secretário adjunto ele que inclusive está à frente de muitas obras aqui na cidade de Santos eu conheço o Nilson e acredito que ele vai dar uma atenção o que não pode é a população do rádio clube ali já pensou se alguma criança vai brincar ali vai se machucar vai se ferir e quem é o prejuízo é da família e é da prefeitura né tá ali parado não vai pra frente nem pra trás e eu gostei do final do áudio do meu telespectador falando que ele votou e vai cobrar essa é a atuação do cidadão quando vota ele tem que cobrar também porque se houve uma promessa de campanha houve uma promessa para que isso saia do papel e ainda não saiu alguma coisa está errada e a produção do hora geral entrou em contato com a prefeitura de Santos mas até o momento não tivemos retorno talvez por causa do feriado ponto facultativo né hoje o pessoal retome ao trabalho agora mais uma vez produção o meu telespectador não pode ficar sem uma resposta inclusive nós já fizemos o convite para todos os prefeitos participarem eu fiz o convite já por duas vezes né porque o prefeito de Santos ele está trabalhando muito ele não conseguia dar uma agenda para ele vir aqui no programa o que que a produção fez convidou o o Sandoval Soares que é o vice-prefeito de Santos já por duas vezes foi para São Paulo foi para São Paulo não sei o que eles falem tanto em São Paulo mas não tem problema é aí que a gente quer um representante do executivo seja o prefeito ou seja o vice-prefeito que venha aqui e responda diretamente ao telespectador eu não me conformo como o político na época na época de eleição ele está muito fácil né perto das comunidades mas depois quando ele se elege ele parece que se esconde para esse tatu ficar dentro da toca e não sair por nada então esse é o momento de dar essa resposta meu amigo nós vamos checar vamos ver direitinho hoje o pessoal volta do feriado e aí a gente vai saber como vai ficar a situação lá no camelódromo inacabado na Zona Noroeste e por falar em denúncia o telespectador Vanderlei ele entrou em contato denunciando a situação do beck do pescador em Santos isso mesmo ainda em Santos na Zona Noroeste fomos até ali a ponta da praia ele disse que há mais de um ano uma ressaca atingiu o local e como podemos ver nas fotos ainda nada foi feito para restaurar e a hora que nós passamos aí um feriado prolongado e as pessoas não puderam desfrutar da bela paisagem porque o deck do pescador ainda não foi restaurado está assim como você está vendo nós entramos também em contato com a prefeitura de Santos que informou que o deck do pescador vai passar por uma recuperação e já está sendo elaborado um processo recitatório para que a obra possa ser iniciada até o final do ano a obra vai ser custeada com verba dade que já foi aprovada eu não sou prefeito né mas se eu fosse prefeito eu daria início o mais rápido possível porque ali é um ponto turístico é o deck do pescador fica ali em frente o museu do mar né do lado ali da tertúria do meu grande amigo Fernando que sempre a gente vai lá eu e o Sérgio Mendes vamos saborear ali uma picanha uma carne aí a gente estava outro dia eu e o Sérgio Mendes nós estávamos conversando com dois amigos mas vamos até o deck vamos ver a vista a gente não conseguiu ele só ficou na calçada por quê? porque se for no deck vai cair no mar né a gente não queria cair no mar a gente queria chegar até ali próximo para poder ver a bela vista do nosso canal do Estuário de Santos vamos aguardar né final do ano final do ano vão sempre empurrando né e a ressaca já faz um ano bom voltando a falar dos crimes do feriado em Praia Grande teve um arrastão no sábado à noite os crimes aconteceram na hora da avenida Presidente Castelo Branco na cidade do Ciano durante um dos roubos os criminosos agrediram um rapaz de 19 anos morador de Arujá no estado de São Paulo a vítima tentava defender o irmão de apenas 10 anos o caso está sendo investigado pela delegacia sede da cidade a polícia vai analisar as câmeras de monitoramento para identificar os bandidos mas eu quero pode deixar a imagem mas eu quero aqui registrar a rapidez como as viaturas da guarda municipal de Praia Grande que é uma guarda armada chegou ao local isso é bom destacar a atuação da guarda municipal da cidade de Praia Grande está vendo isso aconteceu o vídeo e logo logo olha lá já chegou a viatura várias viaturas da guarda municipal de Praia Grande a rapidez ao atender é uma guarda armada é uma guarda que está em sintonia com o sistema de monitoramento e dando segurança para a população e os turistas bom de Praia Grande vamos até a cidade de Cubatão esse é o Hora Geral percebeu? o Hora Geral está sempre percorrendo as cidades da região metropolitana agora em Cubatão a telespectadora Cíntia ela enviou uma foto de um barraco na rua Maria do Carmo com a Avenida das Américas no Jardim Casqueiro ela diz que este buraco está lá há muito tempo e causa perigo aos motoristas nesse cruzamento olha só e ali para o jeito ficar perto do bar do meu amigo Freire nossa o Freire faz uma comida tão gostosa ali no Casqueiro abraço ao meu amigo Freire olha nós procuramos a prefeitura que disse que o buraco é de responsabilidade da Sabesp e lógico nós entramos em contato com a Sabesp que informou que a execução do serviço local depende de vistoria prévia da equipe da prefeitura para apuração das redes da companhia de sistema de drenagem urbana percebeu? é por isso que a população fica indignada e eu fico doida olha assim ó não é nossa é da Sabesp não é da Sabesp é da prefeitura a prefeitura tem que fazer o laudo aí depois vai a Sabesp a Sabesp não vai porque tem que fazer o laudo da prefeitura que não fez o laudo aí fica assim ó e quando fica assim assim aí a população não sabe mais o que fazer é parece brincadeira será que não dá para centrar a mesa Sabesp e prefeitura resolver? porque os meus amigos já nem Casqueiro eles querem transitar já imaginou? coloca de novo a foto você passar a noite lá no escuro cai no buraco olha o prejuízo e olha ali tem ali dois cones ali uma faixa zebrada um pedaço de pau pelo jeito é colocar ali só para dar um como é que é? é um talento que eles falam assim popularmente para não cair no buraco e é no cruzamento olha agora sim vamos continuar conversando aqui com os telespectadores levando informação um navio mercante de Hong Kong derramou cerca de 100 litros de resíduo de óleo na madrugada e de domingo no Porto de Santos para conter o vazamento foram instaladas barreiras de contenção no trecho onde teve o acidente a CETESB disse que o acidente aconteceu no momento em que a empresa retirava o óleo do navio quando uma mangueira estourou a empresa vai monitorar o ocorrido e após a retirada do óleo a CETESB vai estudar a punição aos responsáveis mais uma denúncia aqui no Hora Geral agora é o Edson de São Vicente ele enviou essa foto essa foto que eu vou mostrar para vocês agora nós podemos ver na imagem uma moto estacionada em frente à Secretaria de Trânsito no município em cima de uma vaga para deficiente filho olha eu fico mas que cara de pau o telespectador inclusive desabafou dizendo que a sociedade ignora a integração social ele também reclamou que o local onde está a CETRANS é de difícil acesso em resposta a prefeitura de São Vicente disse que o prédio é próprio não havendo gastos com aluguel e que a localização é estratégica pois fica entre a região central e os bairros da área insular e sobre a moto estacionada na vaga de deficiente a administração informou que qualquer condutor que cometa irregularidade fica sujeito à aplicação de multa e o que o meu telespectador pensou porque eu pensei você lembra como é que é os bananas de pijama a produção que falava assim está pensando no que eu estou pensando não é não é assim não é você lembra não é do meu tempo eu sou bem mais jovem mas ó o que o telespectador falou coloca a foto de novo se tem uma moto em cima de uma vaga para estacionamento de pessoa com deficiência em frente a ser trans será que não tem ninguém do trânsito para multar a moto porque pelo jeito a moto ainda continuou lá um bom tempo né essa é a indagação do nosso telespectador olha agora a denúncia vem da área da saúde a telespectadora Tânia espera por um exame em São Vicente há mais de um ano vamos conferir o áudio dela Tânia aqui no Hora Geral bom dia Douglas o meu nome é Tânia parecida da Silva Mônico estou esperando o exame de densitometria óssea desde julho do ano passado pela policlínica na policlínica Praça Vitória em São Vicente preciso desse exame com urgência pode me ajudar? lógico que eu posso ajudar e nós já entramos em contato com a prefeitura de São Vicente mas não tivemos retorno ainda até o feriado mas produção não podemos esquecer Tânia vamos verificar hoje pra você e falamos amanhã ou no máximo quarta-feira no Hora Geral tá certo? um casal ficou mais de 12 horas desaparecido em uma trilha que leva a praia de Itaquitanduva em São Vicente eles foram encontrados na madrugada de domingo e de acordo com os bombeiros o casal entrou na trilha por volta das 3 da tarde de sábado quando estavam voltando André Guimarães machucou o joelho e eles tiveram que parar eles só conseguiram contato com os bombeiros depois das 3 da manhã os bombeiros foram ao local e 40 minutos depois encontraram as vítimas eles foram levados ao pronto-socorro de São Vicente e não foram constatados ferimentos graves que sorte hein mais uma denúncia agora vamos até a cidade de Mongaguá no litoral sul o nosso colaborador o Jorge Moraes ele enviou uma denúncia de uma moradora da cidade a respeito da falta de asfalto, iluminação e esgoto em que em dias de chuva transborda vamos conferir nosso colaborador Jorge Moraes é com você dona Lili tem uma reclamação para você Douglas pode falar dona Lili olha aqui é o rio o rio Barranco Alto tudo entupido de areia continua aqui aqui é a nossa rua Pedro Batista Teixeira que começaram a arrumar não terminaram quando dá enchente nós sofremos muito com isso esse rio chama como dona Lili? Barranco Alto Barranco Alto e aqui pegado a ele é a avenida a avenida como que chama essa avenida? Iara ela consta como pavimentada exatamente e olha a situação que está nem parece avenida há quantos anos a senhora mora aqui mesmo? só nessa casa tem 11 anos em Mungaguá já vai para 14 14 anos e a senhora vem sofrendo bastante com a chuva também não só eu mas a vizinhança toda e aqui também esse pedaço aqui não dá 100 metros já pedi a luz para cá já tem mais de 4 anos e muda de prefeito para prefeito parece que tem uma rixa entre eles e nada sai tá legal Douglas é com você aí nos estúdios do Hora Geral amigo Jorge Moraes não pode né essa rixa de prefeito com prefeito tem que pensar na população e nós entramos em contato com a prefeitura de Mungaguá é o Hora Geral entrou em contato com a prefeitura de Mungaguá que respondeu que mesmo a moradora já tendo feito pedido de iluminação e asfalto na gestão anterior ela precisa fazer novamente eu não acredito nisso sobre o esgoto a Sabesp disse que vistoriou o trecho citado e constatou que o problema tem origem em ligações incorretas de imóveis vizinhos a companhia está notificando os responsáveis pelos imóveis para que façam as adequações internas necessárias tá certo nós estamos de olho estamos atento por falarem atento eu vou mostrar aqui um vídeo né uma imagem muito legal muito feliz e agradecer em nome da família do Guerreirinho o próprio Hora Geral já fez muitas campanhas cobrimos eventos para que o Guerreirinho pudesse fazer uma cirurgia nos Estados Unidos e essa imagem que nós estamos mostrando é dele pós cirurgia nos Estados Unidos e a gente fica muito feliz em saber que ele foi uma cirurgia bem sucedida ele está bem de saúde né e a gente fica muito feliz de todas as pessoas que ajudaram né Guerreirinho um beijo grande para você do Hora Geral agora rapidamente vamos conhecer os aniversariantes de hoje vamos lá quem está fazendo aniversário hoje parabéns parabéns é o que desejam todos que lhe querem bem felicidades no seu dia parabéns a todos com saúde e alegria parabéns parabéns é o que desejam todos que lhe querem bem felicidades parabéns no seu dia parabéns a todos com saúde e alegria parabéns é o que desejam todos que lhe querem bem voor o que desejam a todos o que desejam a todos a todos ouhomme